Maia e Mary O que aconteceu? Vamos jogar um jogo e encontrar as ferramentas para nossos corpos. Nos corpos são azul. Você ama rosa e eu azul. O que fazer? Vou procurar brinquedinhos rosa e azul. Ele quer ter um carrão, eu vou te lutar. Uma barba na estrada vai acelerar. Rosa e azul, sei que tento paz. Qual a cor? Meus sonhos vou se alisar com muito amor. Vou fazer uma festinha com barba e chá. A Barbie sabe tudo que tem que organizar. A cadeirinha vai ser rosa, rosa e azul. E meus sonhos sempre vão se realizar. Você ama rosa e eu azul. O que fazer? Vou procurar brinquedinhos rosa e azul. Se eu pegar mais brinquedos, rosa ou azul. Grande ou pequenininho, eu quero tudo. Tudo é rosa e azul, rosa e azul. E meus sonhos sempre vão se realizar. Essa cor é legal pra mim, eu sei, é sim. Brinquedinhos de todo jeito, eu vou pegar pra mim. Tudo é rosa e azul, rosa e azul. E meus sonhos sempre vão se realizar. Brinquedinhos de todo jeito, eu vou pegar pra mim. Brinquedinhos rosa e azul, rosa e azul. E meus sonhos sempre vão se realizar. Tenho um montão de coisas que você vai precisar. A Barbie está aqui para te ajudar. Brinquedinhos rosa e azul, rosa e azul. Brinquedinhos rosa e azul, rosa e azul. Você ama rosa e eu azul, o que fazer? Vou procurar brinquedinhos rosa e azul. Brinquedinhos rosa e azul, o que fazer? Brinquedinhos rosa e azul, rosa e azul. Brinquedinhos rosa e azul. Oi! Oh, não! Papai gosta computador! O tempo todo computador! Brinquedinhos rosa e azul. Brinquedinhos rosa e azul. Aô! Mãe, Mãe! Hooray! Maja! Phoebe! Mãe, Mãe! É isso aí! Obrigado! Eu tenho uma ideia! Mãe! Oculista! O que está acontecendo? Não pode ser ruim Há outras coisas boas pra fazer Colerios pode ajudar Os seus olhos ficarão como um novo Filha gosta do tablet, do tablet O tempo todo, o tablet, o tablet Eu tenho problemas com meus olhos Eles não vêm, não sei porquê Oculista! Muito tempo em caixa pode ser ruim Há outras coisas boas pra fazer Óculos, óculos, vale ajudar Os seus olhos ficarão como um novo Tchau! Tchau! Beba, beba, gosta Tiri, grande O tempo todo Tiri, grande Eu tenho problemas com meus olhos Eles estão doentes Não sei porquê Óculos, 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 vale ajudar Os seus olhos ficarão como um novo Tchau! Tchau! Mãe, gosta Do smart phone, do smart phone O tempo todo O tempo todo Smart phone, smart phone E aí, eu tenho accordingly Diz, que... O tempo todo O tempo todo Muito tempo engajos, pode ser ruim Há outras coisas, pode pra fazer Óbulos, óbulos, vai te ajudar Os seus olhos ficarão novo Crianças gostem de brincar, de brincar, de brincar É preciso se lavar, mas não quer Suas roupas vão fugir, vão fugir, vão fugir Todas as roupas vão fugir, não, não, não Sempre em pedras vão fugir, vão fugir, vão fugir Todas as coisas vão fugir, não, não, não A comida vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir A comida vai fugir, não, não Crianças se precisa se lavar, se lavar Crianças se precisa, eu ajudei Você não quer se lavar, se lavar, se lavar, se lavar Você não quer se lavar, vai, vai, vai Crianças tentam se esconder, se esconder, se esconder Crianças tentam se esconder, se esconder Corre! Oh, não! Quando é que está sujo, está sujo, está sujo Quando é que está sujo, ora de lavar Crianças se precisa se lavar, se lavar Crianças se precisa, muito bem! Seus brinquedos vão voltar pra você, pra você Suas coisas vão voltar pra você Não! Come, come, come! Oh, não, não! Dá um jogue lixo aqui no chão Limpa aqui, aspirador maluquinho Limpa aqui, aspirador maluquinho Limpa aqui, aspirador maluquinho Limpa aqui, aspirador maluquinho Você não dá pra me pegar Aspirador maluquinho Você não dá pra me pegar Aspirador maluquinho Você não dá pra me pegar Raspirador maluquinho Você não acaba me ligar Raspirador maluquinho Corra! Limpa aqui Raspirador maluquinho Limpa aqui Raspirador maluquinho Limpa aqui Raspirador maluquinho Limpa aqui Raspirador maluquinho Você nunca vai me pegar 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 Raspirador maluquinho Limpa, limpa, limpa Comem a mão Nada de lixo Aqui no chão Maia e Mary Depois de andar Filha tem dodói Tem dodói O que aconteceu? Oh, não! Eu tenho uma ideia Eu quero ônibus As rodas do papai Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do papai Giram, giram Pelo fargueiro O que aconteceu? Oh, não! Almeja só, papai Pegue-le Pegue-le Let's go Segue-me Ai, mangas pro papai Pegue-me É Eu tenho uma ideia Eu tenho um post A filha no papai Bace palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Vamos Eu quero Vamos Vamos Eu quero ver o papai O bebe-no-pai-faz Bip-bip-bip Ole Bip-bip-bip Bip-bip-bip O bebe-no-pai-faz Bip-bip-bip 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 O que aconteceu? As rodas do papai Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do papai Giram, giram Pelo parque Tres filhos no papai Hacenam com as mãos Hacenam com as mãos Hacenam com as mãos Tres filhos no papai Hacenam com as mãos Pelo parque Gosto de andar Um tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem mosquitos O que é isso? O mosquito me pitou Coça, coça, cotovelo Coça, coça, oh, oh, oh Papaizinho não possa Lousa vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, oh, papai Não, não, não Oh, mas que também é legal Coça, coça Minha testa Coça, coça, oh, oh, oh Minha filha não coça Minha filha não coça Minha filha não coça Lousa vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, querida Não, não, não Oh, mosquito me pitou Coça, coça Minha mão Coça, coça, oh, oh, oh Oh, querida Não coça Lousa vai te ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, oh, pai Não, não, não Oh, mas que também é legal Coça, coça Bocha, coça Coça, coça Oh, oh, oh Minha filha não coça Lousa vai te ajudar Gosto de andar Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem mosquitos Oh, mamãe, não, não, não Oh, mosquito me pitou Coça, coça Minha nariz Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho Bebezinho Não coça Lousa vai te ajudar Yeah Me parou Cora Yopee What the 하지 L дос socirab Vá se ver Na Oh, no No Uau O que aconteceu? Não! Oh, não! Oh, não! O que aconteceu? O que é isso? Eu tenho uma ideia! O que? O que? O que aconteceu? Take it! It's for you! Uau! É assim que nos lavamos o snow, o snow, o snow Eu sei assim que nós lavamos tudo bem e bem. Lava, 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 lava. Oh! Yeah! Hooray! Woo! Oh, no! Eu tenho uma ideia! Perfect! Perfect! Baby! Oh, no! O que é meu céu? Obrigado! É assim que nós lavamos a casinha, a casinha, é assim que nós lavamos tudo bem e bem. Lava, 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 lava. É assim que nós lavamos tudo bem e bem, lava, 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho uma ideia! É assim que nós lavamos nossas bolas, nossas bolas, é assim que nós lavamos todos os bebinhos. Lava, 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 lava. É assim que nós lavamos a banheira de bolinhas É assim que nós lavamos tudo bem, tranquilo Lavar, 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 lavar Lavar, 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 lavar Legal! Hoje na praia, hoje a sorrirá É um problema só, eu vou brincar Um, dois, as, palavras, quatro, nove, urat, cinco, seis Pás, uma vez, sete, oito, nove, dez, parabéns Um, dois, as, três, quatro, nove, urat, 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 urat. This is good! What is it? What is it? Hoje é na praia, coisa se mirar É pra começar, mamãe, vai brincar Um, dois, acertar, três, quatro, não, buraco, cinco, seis Mais uma vez, sete, oito, dez, nove, nove, dez Parabéns Hoje é na praia, coisa se mirar É pra começar, mamãe, vai brincar Um, dois, acertar, três, quatro, não, buraco, cinco, seis Mais uma vez, sete, oito, dez, nove, nove, dez Parabéns Hoje é na praia, coisa se mirar É pra começar, mamãe, vai brincar Um, dois, acertar, três, quatro, não, buraco, cinco, seis Mais uma vez, sete, oito, dez, nove, dez Parabéns Hoje é na praia, coisa se mirar É pra terminar, vamos celebrar Maia e Mary Wow Legal Legal Que dia feliz Eu achei um pé O que aconteceu? Temos bons amigos Que bom que até achei Obrigado Meu pé Meu pé está tão triste Já sei o que fazer Você está com fome Voltei a alimentar Que dia feliz Eu achei tudo Seremos bons amigos, que bom que eu te achei Legal! O que aconteceu? Desculpe! Eu tenho uma ideia! Oh, sim! Quando está sujo, eu sei o que fazer É hora de lavar, vai ser bom para você Oh, sim! Que dia feliz, eu achei um pé Seremos bons amigos, que bom que eu te achei Desculpe! Eu tenho uma ideia! Meu pé tá tão triste, eu sei o que fazer Eu vou curar teu dói, é bom para você Que dia feliz, eu achei um pé Seremos bons amigos, que bom que eu te achei O que aconteceu? Seu pé faz bagunça, eu sei o que fazer Irei limpar tudo, é bom para nós É tão alto, lá no céu, é o é o meu balau Uau, 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 vai pra lua Oh, não! Oh, não! Oh, não, o balau parou Isso é muito azar O que aconteceu? Não se preocupe, pense pra mamãe Pode falar quem quiser Irei limpar tudo, é o meu balau Eita alto, lá no céu, é o é o meu balau Uau, uau, vai pra lua Oh, não! Oh, não, oh, não, balau foi embora Como serei feliz agora? Não se preocupe, pense pra mamãe Pode falar quem quiser Irei limpar tudo, é o meu balau É tão alto, lá no céu, é o meu balau Uau, uau, vai pra lua Oh, não, oh, não, balau está Estou tão triste, a festa acabou Não se preocupe, pense pra mamãe Pode falar quem quiser É tão alto, lá no céu, é o é o meu balau Uau, 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 vai pra lua Uau, 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 vai pra lua Você é forte, faz a buscão, canta a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que tem na caixa, ninguém sabe E é bom, e tem algum chance Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantamos com você Você é corajoso, você é forte Faz a buscão, canta a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que tem na caixa, ninguém sabe E é bom, e tem algum chance Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantamos com você Você é corajoso, você é forte Faz a buscão, canta a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que tem na caixa, ninguém sabe E é bom, e ruim, e tem algum chance Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantamos com você Você é corajoso, você é forte Você é carajoso, você é forte Faz a buscão, canta a canção Eu sou corajoso, eu sou forte Gosto das buscas, é dessa canção O que tem na caixa, ninguém sabe E é bom, e ruim, e tem algum chance Sira suas mãos, você sabe o que é Diga para nós cantamos com você Você é corajoso, você é forte Faz a buscão, canta a canção Na chão tem lava, lembra não está Na chão tem lava em todo lugar Na chão tem lava, sai agora Na chão tem lava, mas como? Eu quero brincar, é bom pra mim O que vou fazer, olha aqui Essa brincadeira eu escolhi Você está pronto? Um, dois, três Na chão tem lava, letra não pisar Na chão tem lava em todo lugar Na chão tem lava, sai agora Na chão tem lava, mas como? Eu quero brincar e ponte a mim O que vou fazer, olha aqui Essa brincadeira eu escolhi Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Um, dois, três O que vou fazer, olha aqui Essa brincadeira eu escolhi Você está pronto? Você está pronto? Um, dois, três Eu quero brincar, olha aqui Eu quero brincar, é bom pra mim Na chão tem lava, mas como? Eu quero brincar, olha aqui 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 Mamãe vai lavar os pratos, é bem difícil Eu sei como ajudar, mágica vai começar Agora está bem pequeno Agora está bem pequeno, bem pequeno Eu quero brincar, todos nós, todos nós Este é bom Oh, sim Não Mãe, não Vegetais, salta o grande sol Oh, não, é muito difícil Eu sei como ajudar, mágica vai começar Ok Agora está bem pequeno, muito pequeno E vamos para todos nós, todos nós Ok Uh oh Ok Quando não posso colocar Eu sei como ajudar, mágica vai começar Agora está bem pequeno, muito pequeno E vamos para todos nós, todos nós Há, tá bem pequeno Mãe, não Mãe, não Quando não tem mini-carro, é muito difícil Eu sei como ajudar, mágica vai começar Agora está bem pequeno, muito pequeno É bom para todos nós, todos nós Eles não são pequenos, não são pequenos É bom para todos nós, todos nós Uau, 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 desenhar, não é delicião Uau, 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 desenhar e ver pintar Um desenho vou fazer, que depois vai aparecer Essa era uma surpresa, realmente uma beleza Tum, 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 tum Uau, 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 desenhar, não é delicião Uau, 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 desenhar e ver pintar Uau, 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 um desenho vou fazer, que depois vai aparecer Essa era uma surpresa, realmente uma beleza Tum, 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 tum Uau, 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 desenhar, não é delicião Uau, 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 desenhar e ver pintar Um desenho vou fazer, que depois vai aparecer Essa era uma surpresa, realmente uma beleza Tum, 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 Uau, 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 desenhar e bem-vindar Eu tenho uma ideia! Um desenho vou fazer Que depois vai aparecer Essa era uma surpresa Realmente é uma beleza Tum, turum, turum Uau, 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 desenhar Mete isso Uau, 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 desenhar e bem-vindar Crianças vão brincar Parecem alcançar Tum, turum, demantau Até cair no chão Mami, mami, ajude-me Cair no chão A perna dói Oh, queridinha, eu vou ver Sua perna vai parar de doer Acalme-se É tudo bem Um beijo e já vai passar Crianças vão brincar Parecem alcançar Tum, turum, demantau Até cair no chão Uau, 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 desenhar e bem-vindar Mamãe, mamãe, ajude-me Cair no chão é dói a não Oh, queridinha, eu vou ver Sua perna vai parar de doer Acalme-se É tudo bem Um beijo e já vai passar Crianças vão brincar Parecem alcançar Ai, pulantem, demantau Até cair no chão Uau, 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 uau Mamãe, mamãe, ajude-me Cair no chão é dói a não Oh, queridinha, eu vou ver Seus costas vão parar de doer Acalme-se É tudo bem Um beijo e já vai passar Crianças vão brincar Parecem alcançar É pulantem, demantau Até cair no chão Uau Eu quero uma sala secreta só pra mim E eu preciso fazer isso bem fácil Meu quarto vai ser legal Isso eu sei Sala secreta é o lugar que eu quero ser Um joguinho é bem legal Para testar A amuleta vai dizer Isso é bom O meu lugar Escolha a cor e uma forma Lá, 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 lá Isso é frio, isso é quente Lá, 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 lá Isso é grande ou pequeno Lá, 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 lá Meu quarto vai ser Meu quarto vai ser legal Lá, 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 Meu quarto vai ser legal, isso eu sei Sala secreta é o lugar que eu quero, sim Um joguinho é bem legal Para testar A roleta vai dizer O meu lugar Escolha agora e uma forma, lá, lá, lá Isso é frio, isso é quente, lá, lá, lá Isso é grande ou pequeno, lá, lá, lá Bom pra mim e pra você Ha, ha, ha Maia e Mary Meninos ao brincar, eu o sol a brilhar Corremos a sorrir, podemos já cair Mamã, mamã, olá pra ti Pirinha, dois, só pra aqui Não chores não, meu lindo bebê Minha mãe está aqui, deixa-me ver Beijinho, dou onde te doer E faço a dor desaparecer Meninos ao brincar, eu o sol a brilhar Corremos a sorrir, podemos já cair Oh! Papá, papá, é o cair Bracinho, dois, só pra aqui Não chores não, meu lindo bebê Papá está aqui, deixa-me ver Beijinho, dou onde te doer É fácil a dor desaparecer Meninos ao brincar, eu o sol a brilhar Corremos a sorrir, podemos já cair Mama, papá, é o cair Mama, papá, é o cair Aš costas doens o prilme a kia Não chores não, meu lindo bebê Papá está aqui, deixa-me ver Beijinho, dou onde te doer Fazemos a dor desaparecer O bebê quer um pet Oh, oh, oh É com uma varinha Oh, oh, oh Faz grandes animais Uau, uau, uau Mas eles são selvagens Não, não, não Corra, corra, além de jantar Corra, corra, bem rápido Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vamos entender O bebê quer um pet Oh, bebê quer um pet Oh, oh, oh É com uma varinha Oh, oh, oh Faz grandes animais Mas uau, uau, uau O que está acontecendo? Não, não, não Corra, corra, boneca Corra, corra, bem rápido Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vamos entender Entra, hora de correr Ok Ok Uau, 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 uau Uh, uau, 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 uau Um bebê quer um pet Oh, oh, oh É com uma varinha Oh, oh, oh Faz grandes animais Uau, uau, uau Mas eles são selvagens Não, não, não Corra, corra, pica-te o grande Corra, corra, bem rápido Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vamos entender Corra, corra, pica-te o grande Corra, corra, corre-te o grande Corra, corra, é olhar atrás Corra, corra, vamos entender Corra, corra, vamos entender Corra, corra, vamos entender Oh, 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 oh As grandes animais, uau, uau, uau Mas eles são selvagens, não, não, não Corra, corra, manda grande Corra, corra, bem rápido Corra, corra, ele olha atrás Corra, corra, vamos cantar Corra, corra, manda grande Corra, corra, bem rápido Corra, corra, ele olha atrás Corra, corra, vamos cantar Ok! É só regador, eu vi primeiro Sim, 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 só primeiro Miau, miau, eu também quero Estarei lá antes de você Tente ser legal, todos vão brincar Tente se compartilhar e compartilhar Tanque de aria, eu vi primeiro Sim, 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 só primeiro Não, não, eu também quero Estarei lá antes de você Tente ser legal, todos vão brincar Tente se compartilhar e compartilhar Carro, carro, eu vi primeiro Carro, carro, eu vi primeiro Sim, 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 só primeiro Miau, miau, eu também quero Estarei lá antes de você Tente ser legal, todos vão brincar Tente se compartilhar, compartilhar Balanço, balanço, eu ir primeiro Sim, 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 só primeiro Miau, miau, eu também quero Estarei lá antes de você Tente ser legal, todos vão brincar Tente se compartilhar, compartilhar Yeah! Túnel, túnel, eu vi primeiro Sim, 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 só primeiro Miau, miau, eu também quero Estarei lá antes de você Vamos! Tente ser legal, todos vão brincar Tente se compartilhar É compartilhar Tente ser legal, todos vão brincar Tente ser legal, todos vão brincar Eu tenho uma ideia Vocês sabem pintar, vamos fazer Vocês sabem pintar, vamos aprender Ver melhor, vamos pintar Pincel novo, é legal Rosa, rosa, vamos pintar Nosso rolo é legal Vocês sabem pintar, vamos fazer Vocês sabem pintar, vamos aprender Azul, azul, vamos pintar Spray especial, é legal Verde, verde, vamos pintar Nossa esponja, é legal Você sabe pintar, vamos fazer Você sabe pintar, vamos aprender Amarelo, vamos pintar A escada vai ajudar Laranja, vamos pintar Laranja, vamos pintar Laranja, vamos pintar Uniforme, vai ajudar Você sabe pintar, vamos fazer Você sabe pintar, vamos fazer Você sabe pintar, vamos aprender Rojo, 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 vamos pintar Rojo, rojo, vamos pintar Nosso balde vai ajudar Branco, branco, vamos pintar Muitas flores, que legal Você sabe pintar, vamos pintar Você sabe pintar, vamos pintar Você sabe pintar, vamos aprender Polícia, polícia Polícia, polícia Cuidam de nós Polícia, polícia São rápidos Se está apressado Não vai ver Não vai ver O sinal Isso é Contra a lei A polícia Nos observa E quem tem Um bom carro Vai querer Acelerar Isso é Contra a lei Um pouco mais Devagar Se algo está bem mal A polícia vem aí Eles são Muito bons Se concorda Cante então Polícia, polícia Cuidam de nós Polícia, polícia São rápidos Se está apressado Vai estacionar Errado Isso é Contra a lei Por favor Não faz isso Se está Desatento Pode esquecer Que ser Sim Tu Isso é Contra a lei Muito vai Receber Se algo está bem mal A polícia vem aí Eles são muito bons Se concorda Cante então Polícia, polícia Cuidam de nós Polícia, polícia São rápidos Se violar essas leis Vai causar um acidente Lembre-se Lembre-se É perigoso Pra prisão Você vai rir Se você não entendeu Pode violar a lei Isso não é correto E é ruim pra todos nós Se algo está bem mal A polícia vem aí Eles são muito bons Se concorda Cante então Polícia, polícia Cuidam de nós Polícia, polícia São rápidos 이었os Bom, vamos lá Vamos Benvisinhas Alfa Pniesta Precisa trabalhar Vão vi Encher o Bebé Vacia L 최고 Ok Llogo Uma máscara de bebê Só um bebêzinho estabelecido Querido bebêzinho, eu te vejo Arrumar a balança é o voo Bebêzinho, só um bebê Estou em paz até Uma máscara de bebê Só um bebêzinho estabelecido Querido bebêzinho, eu te vejo Arrumar a balança é o voo Bebêzinho, só um bebê Não precisa andar Bebêzinho, só um bebê Vou fingir ser um bebê Nem passear Uma máscara de bebê Uma máscara de bebê Só um bebêzinho Estou em paz Querido bebêzinho, eu te vejo Arrumar a balança é o voo Bebêzinho Arrumar a balança é o voo Arrumar a balança é o voo Oh, não! Bebêzinho, só um bebê Brincam o dia todo Vou fingir ser um bebê Ele vai ser lá Uma máscara de bebê São bebezinho Desfavar Querido bebezinho É outro dano Arrumar a balança Ok Bebizinho São fofinhos Tem comida saborosa Vai mexer seu Bebizinho Passei Oh, não Busca Uma máscara de bebê São bebezinho Um, dois, três, quatro Down Meus queridos bebezinho Agora eu vejo que vocês estão Brincando comigo Ok